Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos, e meu pai, entrarem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por quê? Porque tive fome, e me desse de comer. Tive sede, e me desse de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestiste. Enfermo, e me visitaste. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão ao justo, Senhor, quando foi que te vimos? Com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos, forasteiro? E te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? Quando te vimos, enfermo? Ou preso? E te fomos visitar? O rei respondeu-lhes, Dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses pequeninos, A um desses meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste? Ué, quando será que eles fizeram isso? Ah, agora tem uma explicação. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais Que lhe foi dado a executar diante da besta, Isso é o falso profeta, Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, Que é o anticristo, Aquele que ferida a espada sobreviveu, Quer dizer, quando começar a grande tribulação, Aquele homem que terá capacidade de afirmar uma aliança, Que dará, né, oportunidade para o povo que está construindo o terceiro tempo, E essa aliança será quebrada no meio, E nesse momento, irmãos, Esse homem morrerá, será ferido, Mas ele não, ele voltará a viver, Provavelmente, segundo a versão restauração, Entrará o espírito de Nero nele, Ele ficará pior, ficará pior, tá? Então, ele, 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 aqui fala, Apesa aquela que ferida a espada sobreviveu, tá? Versículo 15, Isso já começando a grande tribulação, tá? Aí, irmãos, Ele vai ter controle total, irmãos, Com a tecnologia que nós temos hoje, Ainda mais daqui, mais um pouco, Vai ter mais ainda avançada a tecnologia, E ele vai ter controle sobre todos os habitantes da terra, Como é que ele vai controlar? Leia aqui, A todos, a todos, Os pequenos e os grandes, Os ricos e os pobres, Os livres e os escravos, Faz com que lhes seja dada, Certa marca sobre a mão direita, Ou sobre a fronte, tá? Para que ninguém possa, Comprar ou vender, Se não aquele que tem a marca, O nome da besta, Ou o número do seu nome, Aqui está a sabedoria, Tá, 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 bom? Então, o que que é isso? Como é que ele vai controlar os habitantes da terra? Quem adorar a imagem da besta, Vai receber uma marca na mão direita, Ou na fronte, O que que é isso? Pode ser um chip, Com o ídolo avançado de hoje, Pode ser um chip, Ou pode ser qualquer coisa que substitua o chip, Quer dizer, Então, Irmão, vai chegar um momento, Que não haverá mais necessidade de você carregar documentos na carteira, Identidade, CPF, E tal, Não precisará mais, Esse chip tem todas as suas informações, E reconhece a sua identidade, E se você não tiver esse chip, Você não tem emprego, Tem onde trabalhar, Você não abrirá loja, Você não poderá fazer seu negócio, Não é isso? Você não poderá ir no supermercado, Comprar, Porque não haverá mais nem cartão de crédito, Nem talão de cheque, Nem circulará dinheiro em cash, Tudo vai ser por meio do chip, Você vai para a mercearia, É o chip que paga, Entendeu? E se você não tem chip, Você não come, Não bebe, Não vive aqui na terra, Vocês entenderam? Então, A não ser que você adore a besta, Então vai adorar a besta, Você vai receber então, Essa marca na mão direita, Na mão esquerda, Na fronte, Tá bom? Então, Os que não quiseram adorar a besta, Né? O povo de Deus, Os filhos de Deus, Irmãos, Vão se negar, Adorar, Eles vão viver aqui, Eu como, Não vão morrer, Tá? Aí que acontece, E Deus então, Preparou uma situação, Vi outro anjo, Voando pelo meio do céu, Tendo um evangelho eterno, Para pregar sobre que se assentam sobre a terra, A cada nação, E tribo e língua, E em povo, Ele vai, Esse anjo vai pregar um outro evangelho, Não é mais o evangelho da graça, Porque o evangelho da graça, Irmão, Terminou com a era da graça, Não tem mais alguém, Possibilidade de alguém, Ser regenerado pelo Espírito, Não haverá mais oportunidade, Irmão, De alguém, Receber, A vida de Deus, Para dentro de si, Tá? Então virá nesse tempo difícil, Virá um anjo, E dirá o que? Em grande voz, Temei a Deus, E dai-lhe a glória, Dai-lhe glória, Porque é chegada a hora do seu juízo, E adorai aquele que fez o céu, E a terra, E o mar, E as fontes das águas, Vocês receberam a marca da besta, Vocês estão adorando a besta, Mas na verdade, Deus é Deus, Temei a Deus, Adore a Deus, Que criou o céu, A terra, O mar, E as fontes das águas, E vai chegar, Está chegando, Era o momento do juízo, Então, Entre, As pessoas do mundo, Gentios, Gentios, Incrédulos, Alguns, Ouvirão, E temerão, Ouvirão, Esse evangelho pregado, Pelos anjos, Temerão a Deus, O que que eles farão? Eles então, Recolherão, Em casa, Ou em abrigo, Esses cristãos, Os filhos de Deus, O povo de Deus, Que não puderem, Não tem a marca, Não puderem sobreviver, Então, Eles vão cuidar desses, Como na segunda guerra mundial, Muita gente escondeu, Os judeus em casa, Irmãos, Vão alimentar, Por isso, Irmão, Quando, Quando Jesus fala, Quando eu tive fome, Vocês me deram de comer, Quando eu tive sede, Me deram de beber, Quando eu estava nu, Vocês me deram de ver si, Eles cuidaram dessas pessoas, Por temerem ao Senhor, E os cabritos, São aqueles, Que não estão nem aí, Não, Eles merecem castigo, Merecem morrer, Né, Porque o sentimento, Antideus, Será muito forte, Né, Na grande tribulação, Entra para a posse do reino, Que você está preparado, Desde a fundação do mundo, Irmãos, Eles, Por que posse do reino? Irmãos, Esse reino, Eles serão transferidos, As ovelhas serão transferidas, Para a parte terrensa, Embora eles não tenham, Não terão recebido a vida eterna, Para dentro deles, Mas eles terão o privilégio, De entrar para a esfera da vida eterna, Vocês entenderam? Eles vão viver, Aqui na terra, Com homens que tem massa, Tem matéria, Tá bom? Eles vão viver, Só que vão viver dentro da eternidade do Senhor, Tá? Mas nós não, Nós vamos viver a parte celestial, Né, Porque nós teremos a vida eterna, Do Senhor, Assim o Senhor dos exércitos, Ainda sucederá, Que virão povos, E habitantes de muitas cidades, Os habitantes de uma cidade, Irão a outra, Dizendo, Vamos, E pressa, Suplicar o favor do Senhor, E buscar o Senhor dos exércitos, E eu também, Irmãos, Isso não são mais, Você e eu não, Essas são as nações, Que ficarem na parte terrena, Né, Serão as ovelhas, Que ficaram aqui na terra, E virão muitos povos, E poderosos, Poderosas dações, Buscar em Jerusalém, Ao Senhor dos exércitos, E suplicar o favor do Senhor, Assim diz o Senhor dos exércitos, Daquele dia, Sucederá que, Pegarão dez homens, E todas as línguas das nações, Pegarão cinco, Na hora da veste de um judeu, E lhe dirão, Iremos convosco, Porque temos ouvido, Que Deus está convosco, Esse será no milênio, Tá bom? Na parte terrena, E, Irmãos, O reino de Messias, Na parte terrena, Estará sobre, Né, O governo de Cristo, E os vencedores da parte celestial, Sabia? Nós vamos reinar, Sobre o reino, Messiânico, Aqui na terra, Sobre os judeus, E sobre as nações, A nação de Israel, Será em Canaã, Tá? Desde o rio Nilo, Até o Eufrates, De onde os judeus salvos, Governarão toda a terra, O Senhor dirá também, Para o da esquerda, Os cabritos, Né, Apartai-vos de mim, Versículo 41, Apartai-vos de mim, Malditos, Para o fogo eterno, Preparado para o, Para o diabo, E os seus anjos, Então, O fogo eterno, Aqui é, Lago de fogo, Tem Apocalipse 20, Versículo 14, 15, Os cabritos, Perecerão, No lago de fogo, Perdição eterna, Tá? Depois do anticristo, E do falso profeta, Em Apocalipse 19, Versículo 20, Que nós lemos, E antes do diabo, E dos pecadores, Ressuscitados, Porque ainda haverá, Pecadores, Que não foram nem ressuscitados, Para o julgamento, E só será julgado, Depois do milênio, No grande trono, Branco de Deus, Aí então, Eles serão lançados, Também para o lago de fogo, Juntamente com Satanás, Irmãos, E a última a ser lançado, No lago de fogo, Será a morte, Quando a morte for lançada, O último inimigo, Irmão de Deus, Foi lançado, No lago de fogo, Aqui na terra, Irmãos, Deus vai reinar, Para sempre, Então, Cristo, Terá terminada, A sua missão, A missão dada, Em Mateus 16, Irmãos, Vai terminar só aí, Então, Quando o diabo, Satanás, For colocar no lago de fogo, E a morte, For colocar no lago de fogo, Irmãos, Então, Cristo, Como, Ele entregará, O reino, Ao pai, E ele mesmo, Se sujeitará ao pai, E 1 Coríntios 15, Irmãos, Fala, Então, Deus será tudo em todas. Deus será tudo em todas. Deus será tudo em todas.